Sete sinais críticos que o seu computador, o seu desktop, está sendo hackeado, invadido. Seja muito bem-vindo, eu sou o Anderson, estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal. E hoje, você vai aprender a identificar cada um desses sete sinais críticos que o seu computador está sendo invadido e uma vez que você sabe identificar, você é capaz de agir corretamente, rapidamente e inibir. E impedir esse ataque, neutralizá-lo a tempo, antes que ele faça coisas ainda piores no seu computador. Ou, pelo menos, reduzir os danos. E isso já será o suficiente para você evitar maiores perdas. E a maioria das estratégias de contenção que eu vou trazer aqui, será aplicado ao Windows, visto que é o sistema mais visado por cybercriminosos hoje em dia. É o mais utilizado, logo, é o mais visado pelos atacantes. Então, vamos lá. E o primeiro sinal, mais comum, é a lentidão inexplicável do seu PC, do seu computador. Se você notar que o seu computador está mais lento do que o normal, olha, isso pode ser um baita indicativo de que você foi infectado e que o malware está executando tarefas, muitas delas, muitas tarefas, em segundo plano. Sobrecarregando, então, o hardware. Se, do nada, você notar isso, essa lentidão aí, fora do comum, você vai abrir imediatamente o gerenciador de processos. E você vai verificar se tem algum programa estranho rodando e consumindo muito processamento, CPU e memória RAM. E se esse programa não for seu navegador, antivírus ou algum programa que você conhece, que sabe, que consome muitos recursos, este pode ser um malware que está executando uma série de processos nos bastidores, tornando o seu computador bastante lento. Então, fique atento a este sinal. E, na dúvida, você vai lá e remove, encerra este processo lá no gerenciador de processos. Se ele voltar a ser executado de forma automática, você vai reiniciar o seu computador no modo segurança. E, no modo segurança, talvez isso te dê mais tempo para você identificar qual é o aplicativo. Você tira um screenshot da tela para você ver o nome do processo que está sendo executado, ou o nome da aplicação, e depois você começa a vasculhar para tentar encontrá-lo e neutralizá-lo. Como? Removendo, deletando a pasta completa, a pasta inteira desse aplicativo, desse programa malicioso. E o segundo sinal crítico, muito comum, é a presença de programas desconhecidos. Se você olhar lá para o painel de controle e encontrar algum aplicativo que você não se lembra de ter instalado, com um nome estranho, com um nome em outro idioma, ainda por cima, olha, isso é um baita sinal de alerta. Agora, o problema é que este aplicativo pode ser supostamente conhecido. Lembre-se que você pode ser facilmente enganado a baixar e instalar um programa para o seu computador, que é um malware disfarçado de um programa ilegítimo, benigno. Por exemplo, ChatGPT, que não tem uma versão, até onde eu saiba, nativa para o computador. Ele funciona no navegador. É um aplicativo que se passa por idôneo quanto, na verdade, ele é um malware. Que, na maioria das vezes, o seu antivírus será incapaz de detectar. Tem uma estratégia onde você cria um ambiente isolado para poder baixar esse arquivo com a maior segurança possível, evitando, então, que ele infecte o seu sistema. A gente pode deixar isso para um outro vídeo. Mas a recomendação é que você pesquise a fundo antes de você sair instalando qualquer coisa na sua máquina. Seja você mesmo o seu antivírus, que é isso que irá te proteger da maioria dos saber-ataques. E o terceiro sinal crítico de que o seu computador está sendo hackeado e invadido é a alteração nas configurações do sistema. Se você perceber que as configurações de segurança do seu computador estão sendo alteradas do nada, e aí é permitido automaticamente, ou então surge um prompt na tela do nada, pisca ali um prompt, uma tela preta, isso é um baita sinal de alerta que indica que um hacker está invadindo a sua máquina e controlando o sistema, executando ações danosas. Como aconteceu em 2021, através de um ataque de phishing, que levou a alterações nas configurações de segurança de milhares de usuários, permitindo que os hackers acessassem as suas contas. E tudo isso através de um arquivo infectado do Office da Microsoft. E mais uma vez, uma técnica avançada de invasão, uma técnica sofisticada, que o seu antivírus é incapaz de detectar. Já que o Office é um programa benigno, pré-instalado pelo fabricante a Microsoft. Ele não será jamais acusado pelo seu antivírus, que é um malware, que é um vírus. Então, através deste arquivo infectado, o atacante descobriu uma brecha no Office, explorou essa brecha através deste arquivo infectado, permitindo então que ele escalasse o seu ataque até invadir o sistema, controlar e modificar o sistema. Percebendo isso, este sinal crítico, você vai desligar a sua rede. O primeiro passo é desligar a sua rede, para cortar qualquer comunicação remota com o atacante, que deve estar controlando este malware. Impedindo, inclusive, que o malware se espalhe para outros dispositivos na rede, para outros computadores. Feito isso, desligou lá a rede, o moldem. Você vai reiniciar o seu computador, mais uma vez, no modo segurança. Ele vai manter os programas pré-instalados pelo fabricante e vai desabilitar, vai desativar a maioria dos programas, digamos que desconhecidos, ou programas que o próprio usuário instala. E aí, você terá tempo de agir, já que o malware também será interrompido, ele será incapaz de executar junto com o sistema, inclusive, e você terá tempo de descobrir qual é esse programa malicioso e, então, removê-lo. Agora, uma dica adicional é você criar um ponto de restauração. Por quê? Caso dê algum problema e, de propósito, o atacante tenha configurado o malware para corromper o sistema, deletar algum arquivo desse sistema, você poderá restaurar o sistema anteriormente à instalação do malware. Eu recomendo que você crie um ponto de restauração no seu sistema para cada programa que você instala, justamente para evitar esse tipo de coisa. E uma vez que você restaura, você terá de volta o sistema íntegro. O quarto sinal crítico é o recebimento de mensagens estranhas pipocando ali na sua tela. Se você notar mensagens de erros estranhas brotando na tela, ou são mensagens de programas que você desconhece, que você não faz ideia, você nunca viu aquela mensagem de erro antes, Tome muito cuidado, porque é um sinal grande, é um sinal forte de que um hacker está tentando infiltrar no sistema e controlá-lo, ou roubar seus dados. Que foi o que aconteceu, inclusive, em 2023, quando uma campanha de malware se passava por mensagens de erro do Windows, do próprio sistema, para enganar os usuários e levá-los a baixar arquivos maliciosos para a máquina infectando, assim, o sistema, permitindo ao atacante roubar dados pessoais das vítimas. Portanto, desconfie de mensagens de erro incomuns, estranhas, que pedem acesso, por exemplo, ao seu login e senha, ou para acessar outros aplicativos dentro do sistema. Identificando esse sinal, o que você vai fazer? Você vai se desconectar, é a primeira ação, se desconectar da rede para cortar qualquer acesso remoto por parte do cibercriminoso e tire uma foto da tela para coletar a informação daquela mensagem, pesquise na internet do que se trata, verifique a origem e encontre e remova este malware do seu computador. Destrua por completo a pasta deste malware. Eu sei que é um processo árduo, mas com paciência você irá encontrá-lo e destruí-lo. E o quinto sinal crítico, atividade suspeita na sua rede. Se você notar que a sua comunicação, a comunicação sua do seu computador com a internet, está sendo usada de forma excessiva, se você está encontrando lentidão para carregar aí uma página, algo que não costuma acontecer, você fez um teste com o seu smartphone, por exemplo, você está navegando normalmente, mas com o seu computador em específico, a coisa está esquisita. Mesmo que você vá lá, encerra alguns processos, fecha alguns programas, fecha várias páginas, deixa apenas uma, e ainda assim a conexão com a internet continua lenta. Olha, isso pode ser um sinal de que o seu computador, o seu PC está sendo monitorado ou controlado remotamente em tempo real. E para isso, o atacante está consumindo banda de rede demais para realizar aí esse processo. Agora, se você notar lentidão na rede, o que você tem que fazer é imediatamente se desconectar da internet, ir lá e puxar o cabo do molding e verificar o que está acontecendo e fazer todo aquele trabalho de investigar se tem aí um malware instalado na sua máquina e realizar as ações que eu descrevi anteriormente. Entrar no modo segurança, encontrar o programa desconhecido, ir até a pasta dele e excluí-lo, removê-lo, deletar do seu computador. Sexto sinal crítico, que o seu computador pode estar sendo invadido, hackeado e que pode passar desapercebido pela maioria dos usuários, em especial os usuários leigos, são as alterações indevidas no registro do sistema. O registro do Windows, de forma bem simplificada, é uma base de dados contendo as configurações e opções do sistema operacional. Configurações de aplicações e do sistema em si, e das aplicações de sistema. Todas elas em um único banco de dados que pode ser customizado, personalizado, modificado e alterado, seja para propósitos de funcionamento da aplicação ou alterações ou intuitos maléficos. De, por exemplo, contornar as linhas de defesa do sistema. Cybercriminosos frequentemente fazem alterações no registro para garantir que o seu programa malicioso, que o seu malware, seja executado automaticamente inicie juntamente com o sistema, por exemplo. Então, o registro do Windows é uma coisa muito, muito sensível. E um malware que tem essa capacidade de alterar o registro pode fazer grandes estragos. A própria Microsoft, ela oferece uma ferramenta de varredura de registros, que é o SysInternals Suite. Claro, é uma ferramenta de TI. Então, pode ser difícil de você entender, compreender para poder operá-lo, usá-lo. Mas, para quem quiser conhecer e se aventurar, vou deixar aqui na descrição o link direto para o site oficial da Microsoft, para você que tiver aí curiosidade e queira conhecer essa ferramenta. E o sétimo sinal crítico, que também não é fácil de ser detectado, é o acesso não autorizado às contas de usuários do sistema. Ou seja, acesso indevido à conta do admin da máquina ou dos convidados, caso tenha mais de uma pessoa. Isso pode incluir tentativas de logins falhadas nas suas contas, seja na sua conta Microsoft, ou, caso você esteja usando o macOS, na sua conta do iCloud. Especialmente, se você receber notificações de tentativas de acesso de locais diferentes. Ou seja, alguém tentando acessar a sua máquina do Vietnã, ou da Itália, Afeganistão, exceto da localização real, de onde está, de fato, a sua máquina. Por esse motivo, que é altamente recomendado você habilitar a autenticação de dois fatores para você se logar na sua máquina, sempre que possível, no Windows ou no macOS. Por quê? Esta será uma segunda etapa que o atacante terá que ter acesso, terá que conhecer, para poder acessar, se logar na sua máquina, para ele ter acesso, então, de forma definitiva à sua conta. Por exemplo, em 2023, houve aumento significativo de acesso às contas, geralmente explorando as ferramentas nativas do Windows ou macOS, como o OneDrive, Office e o iCloud, no caso da Apple. Bom, se você notar atividades suspeitas, como em meios de redefinição de senha, que você não solicitou, solicite, então, o bloqueio temporário da sua conta. Microsoft ou o iCloud, porque, se você não sabe, você pode solicitar o bloqueio da sua conta de forma temporária, até você se organizar, descobrir o que está acontecendo e neutralizar o atacante, porque uma vez que a sua conta foi bloqueada, nem você e nem o atacante têm acesso. Em último caso, pode ser uma boa estratégia de você impedir cortar por completo o acesso ao hacker. Mas Anderson, eu vou perder o acesso à minha conta. Não tem problema. Você vai criar uma conta nova, com o auxílio, é claro, lá do suporte, da Microsoft, ou da Apple, começar a fazer uma importação, uma migração dos dados da conta antiga para a conta nova. Essa seria a forma, digamos, radical, drástica, de você resolver esse problema. Em último caso. Então, esses foram os sete sinais críticos que o seu PC, a sua máquina, está sendo hackeada, invadida, e identificar esses sinais críticos precocemente e também saber agir diante deles, também de forma rápida e estratégica, seguindo essas estratégias que eu compartilhei aqui com você, é fundamental para que você proteja seus dados, para que você neutralize e seja capaz de se defender dessas ameaças. para que você